Gente, infelizmente, a vida não tem uma ordem definida. A vida não é uma receita de bolo que se você faz primeiro A, depois B, o resultado é C. E isso também vale pra nossa vida amorosa. Não tem um segredo mágico que se você fizer tal e tal coisa, você vai encontrar o grande amor da sua vida. Mas eu andei recebendo umas DMs aqui e eu tô achando que tem muita gente aí que tá um pouco confusa nessas prioridades. Amor tem sempre que ser uma prioridade pra gente. Isso eu concordo. Agora, vida amorosa, será? Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBTQIA+. Às vezes, tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra receber as notificações e já dá um like no vídeo. Gente, como eu disse aí no começo, eu andei tendo umas conversas no Insta e no Twitter que foram muito reveladoras e me inspiraram a fazer esse vídeo. Porque eu tava explicando isso individualmente pras pessoas e aí eu pensei, bom, vamos fazer logo um vídeo que aí eu já falo com todo mundo. Porque todas essas conversas começaram de um jeito diferente, mas terminaram iguais. Geralmente o começo é o cara me falando alguma coisa ruim da vida amorosa dele. Ou que o crush não liga pra ele, ou que ele não pega alguém faz tempo, ou que o namorado não tá mais dando atenção. E aí uma coisa que eu sempre pergunto é, o que o seu melhor amigo ou melhor amiga acha disso? E eu já falei isso aqui no canal, eu sempre faço essa pergunta porque eu acho que a minha opinião sobre o seu problema é absolutamente irrelevante. E provavelmente errada, porque eu não te conheço. E além disso, eu tô ouvindo o seu problema a partir da sua perspectiva, né? E aí você é sempre o bonzinho e o seu crush é um canalha. Ou você é sempre o melhor namorado do mundo e o seu namorado é um filho da puta. Então, como jornalista, a gente é treinado a sempre desconfiar desse tipo de relato. O correto seria ouvir o outro lado, né? Mas nesse caso não tem como. Mas sabe quem te conhece bem e provavelmente conhece os dois lados da história? Seu melhor amigo ou sua melhor amiga. Daí que eu sempre faço essa pergunta. E aí a pessoa me responde. Ah, eu não falo sobre isso com os meus amigos. Ou pior ainda, eu não falo sobre isso porque eu ainda não sou assumido pra nenhum amigo. E aí já surge na minha cabeça o primeiro sinal de alerta. Não porque a pessoa tá no armário, não é isso? Eu já falei aqui várias vezes que cada pessoa tem o seu próprio tempo e o seu próprio ritmo pra sair do armário. E só ela sabe disso e a gente tem que respeitar. Ela pode se assumir com 10 anos, ela pode se assumir com 20 anos, com 50 anos. Ela pode nunca se assumir e tá tudo bem. Mas o sinal de alerta é por outro motivo. Eu já vou chegar lá. E aí eu continuo a conversa de outras maneiras, né? Tentando entender o contexto da pessoa. Teve um que deixou bem claro que sente muita falta de sexo. E ele não gosta do Grindr. Então eu falei, olha, se a questão é essa, eu não sei como você se sente a respeito disso, mas sempre tem a opção de contratar um garoto de programa. E aí ele me disse, não dá porque eu tô desempregado. Eu pedi desculpa e tal, porque obviamente eu não tinha como saber disso, né? Mas outro sinal de alerta aqui comigo. E aí com mais de um, eu também percebi sinais de depressão. Eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não tenho capacidade ou autoridade nenhuma pra diagnosticar qualquer coisa, né? Pra bater o martelo e dizer, você tá com depressão. Mas eu sempre sugiro, olha, talvez o que você esteja sentindo sejam sintomas de depressão. Você já foi conversar com um profissional a respeito disso? E a maioria diz que não. E aí às vezes eu pergunto da família. Você conversou com a sua família sobre isso que você tá sentindo? Não necessariamente sobre ser gay, mas sobre essa tristeza, essa apatia, essa sensação de que nada vai dar certo, inclusive na vida amorosa. E muitos deles nunca tiveram essa conversa. Ou tem muita dificuldade pra falar qualquer coisa pra família. Ou até já falaram, mas eles não foram compreensivos. E aí eu acho que você já consegue entender onde eu quero chegar. Eu sempre fico chocado e, na verdade, preocupado que essas pessoas têm questões muito mais urgentes pra resolver, mas a preocupação delas é arranjar um namorado. Eu não estou dizendo que só pessoas sem depressão podem ter uma vida amorosa feliz ou que só pessoas empregadas e estáveis financeiramente podem ter uma vida amorosa feliz. Até porque se fosse assim, no Brasil não ia ter ninguém namorando ninguém. Como eu disse lá no começo, não existe uma receita única pra vida. E as coisas podem acontecer de maneiras diferentes pra diferentes pessoas. O que eu tô dizendo é sobre como você tá organizando as suas preocupações, as suas prioridades. Onde você tá focando a sua energia psíquica, a sua energia emocional, ou até a sua energia física. E especialmente com depressão, é muito curioso porque é uma doença que provoca negação nas pessoas. E aí nessas conversas eu dou um exemplo que é meio chocante e meio exagerado, mas que é bem didático, que é o seguinte. Se a pessoa fosse diagnosticada com câncer, e aí ela tá lá com a saúde toda debilitada, fraca, e você diz, peraí que eu tô indo aí te levar na quimioterapia. E ela respondesse, Ai amigo, eu não tô com cabeça pra isso, eu tô pensando no Joãozinho que não respondeu meu WhatsApp. Você ia achar de boa? Ou você ia achar meio estranho? Tanto depressão quanto desemprego foram duas experiências que eu tive. E eu tive ao mesmo tempo. Então eu sei como isso mexe com a gente. Desemprego, pra mim, em particular, é uma coisa que bate muito na minha autoestima. Porque eu tenho esse erro crasso de achar que o meu valor tá ligado à minha carreira, à minha capacidade de ser produtivo e de as pessoas acharem que eu sou bem sucedido. E se o desemprego tira a nossa autoestima e a depressão tira a nossa energia e mais um monte de coisa, como é que a gente vai se abrir pra um namoro? Ou manter um namoro? Pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas é mais complexo pra você. E a mesma coisa em relação a não ter amigos próximos. Voltando lá no primeiro exemplo. Se você ainda não se assumiu pra nenhuma pessoa, ou já se assumiu, mas não consegue falar dos seus problemas pra esse amigo, se você não consegue manter uma troca honesta com um amigo, como é que você acha que você vai conseguir fazer isso com um namorado? Não é por um acaso que todo mundo na vida aprende primeiro a fazer amigos, lá na infância, na adolescência, e depois é que arranja um parceiro amoroso. Porque relacionamento, qualquer tipo de relacionamento, é um treino, é um processo. E aí quando eu tenho essas conversas com essas pessoas, eu também fico pensando numa outra possibilidade. Será que você não tá focando a sua energia, a sua atenção na sua vida amorosa exatamente porque você não quer encarar as outras áreas problemáticas da sua vida? Porque vida amorosa é uma coisa que todo mundo entende que tá fora do nosso controle. Se a outra pessoa não quer, a gente não consegue namorar. A gente não consegue beijar, não consegue transar. Não depende só da gente. E esses outros problemas que eu falei também não dependem só da gente. Ninguém cura da depressão só porque quer, né? Só pela força de vontade. Ninguém arranja emprego sozinho. Você precisa de alguém pra te contratar. E ainda tem mais um monte de influências nessa questão. A economia do país tá toda cagada e etc. Mas são problemas nos quais você pode ter uma atitude mais proativa. Proatividade é uma daquelas palavras que o LinkedIn me fez odiar, mas tudo bem, vamos usar ela mesmo. É algo que você pode fazer alguma coisa. Inclusive e especialmente nessa coisa de ser mais próximo dos seus amigos. De novo fazendo a ressalva aqui que você só sai do armário quando você quiser. Mas é exatamente isso. Quando você quiser. É algo que depende só de você. Então, gente, eu sei que nós gays nos sentimos solitários de diversas maneiras. A sociedade homofóbica colabora pra isso. A nossa própria comunidade colabora muito pra isso. Então, o seu sentimento de solidão, de querer se conectar, é super válido. É super humano. A minha questão, o meu pedido de reflexão é... Onde isso tem que estar na sua escala de prioridades? Será que é realmente a coisa mais importante nesse momento? Foi aquilo que eu falei lá no começo. Vida amorosa e amor não são a mesma coisa. Você pode obter amor de diferentes maneiras. Da sua família, dos seus amigos, de você mesmo, que é o mais importante. Nada disso substitui o amor de um parceiro sexual e afetivo, claro. Mas é um primeiro passo. E talvez até seja o que você mais precisa agora. E aí? Como é que tá a sua escala de prioridades na vida? Tá tudo certinho? Ou você tá obcecado com o namorado agora? Me conta nos comentários. Vale lembrar que quando eu digo escala, eu não sei se vale a pena a gente pensar como se fosse um ranking, sabe? Ai, emprego é o primeiro, família é o segundo, amigos é o terceiro e depois a vida amorosa. Eu acho que vale mais a gente pensar como se fosse pratos que a gente tem que manter girando, sabe? Que nem artista de circo. Tem que dar atenção um pouco pra tudo. Que eu sei que é difícil, né? Mas bem-vindo à vida adulta. No que você precisar de ajuda, as DMs lá no Insta e no Twitter estão abertas. E se você me seguir lá, eu também vou te dar dicas diárias de livros, filmes, séries e HQs. Porque também é bom a gente se distrair um pouquinho e esquecer os problemas, né? Ninguém é de ferro. Nem o homem de ferro era de ferro de verdade, né? Propaganda enganosa. Se você achou essa mensagem válida e quer que mais pessoas pensem sobre isso, compartilha esse vídeo por aí e deixa o seu like. A gente se vê em breve. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd. Beijo!